Bom, a palestra vai ser sobre o tópico de teoremas de energia positiva em teorias de gravidade de quarta ordem. Como o Flávio já comentou na introdução, isto vai ter a ver com coisas que se relacionam com as equações de Einstein e as equações de vínculo de Einstein também. Basicamente, a palestra está baseada em dois trabalhos recentes que são feitos em colaboração com Jorge, aqui da USC, com Paul Lorrain, da Universidade de Paris, e com Nicolas Marquet, que hoje está na Universidade de Potsdam. E, basicamente, o layout para a palestra é o seguinte, eu vou tentar primeiro motivar para vocês, para todo mundo, qual é o interesse em estudar este tipo de princípios de conservação associados a teorias de gravidade, e como é que isso se vincula naturalmente com problemas na análise geométrica, e como é que esta interseção existe. E para isso eu vou usar algumas coisas que talvez são bem conhecidas dentro da análise geométrica, então vou usar como forma de motivação a relatividade geral, por mais que os resultados que vou apresentar são para teorias modificadas, não exatamente para a relatividade geral. Uma vez que a gente tenha isso, eu vou falar sobre esta questão de princípios de conservação em este tipo de teorias de gravidade, como é que você obtém princípios de conservação em geral, e a gente vai ver que, em geral, as expressões que aparecem são um pouco difíceis de interpretar, então vamos estudar alguns limites onde o tratamento é possível. E um caso particular vai ser provar a teorias de energia positiva para soluções Einstein, ou seja, métricas Einstein que resolvem este tipo de equações de cuarta ordem, e outro limite que talvez seja até o mais interessante, é um limite que vou definir sobre o final da palestra, que é o que a gente chama de limite estacionário, onde a gente tem um termo de energia positiva bastante forte, que está vinculado com teoremas de massa positiva para operador de Panitz, e como vou tentar explicar, operador de Panitz é operador de cuarta ordem que faz o papel do Laplaciano conforme no problema de prescrição de que curvatura, onde o que curvatura é uma noção de quarta ordem de curvatura que generaliza a ideia de curvatura escalar, em algum sentido. Então, essa é mais ou menos a ideia, então, começando pelas motivações, a ideia é considerar primeiro teorias que estão motivadas pela física, então a gente considera um espaço-tempo globalmente hiperbólico, que isso basicamente quer dizer ter uma variedade lorenciana que tem esta estrutura topológica, temos um produto aqui de uma M com eje, esta métrica G- é uma métrica lorenciana, e vocês consideram este tipo de funcional geométrico para encontrar as equações associadas à teoria, onde, bom, isto é curvatura escalar, isto é o tensão de Hitchie, e alfa e beta aqui são constantes que, em princípio, são parâmetros livres dos modelos. Para que isto esteja bem definido, obviamente, a gente tem que impor algum tipo de condição assintótica, mas a gente pode fazer isso trabalhando, por exemplo, com variedades assintoticamente planas, controlando a estrutura assintótica, eu vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides, mas o ponto é que, basicamente, os pontos críticos de este funcional são soluções de equações que seriam o que a gente vai chamar de A flat, ou seja, A igual a cero. Os pontos críticos deste funcional resolvem isto igual a cero, tá bom? Então, estas são as equações, basicamente, dessas teorias de quarta ordem. Isto que generalizaria as equações de Einstein, lembrando que no caso da relatividade geral, o funcional que a gente colocaria aqui é simplesmente a curvatura escalar. E, neste contexto, a gente, com Jorge, com Paul, Nicolai e alguns outros colaboradores, temos iniciado um programa que tem a ver com, basicamente, traduzir tudo o que é bem conhecido na relatividade matemática para este contexto. E os dois grandes pontos que têm contato com a análise geométrica é o desenvolvimento do problema de dados iniciais, de evolução e problemas do tipo, vinculado com estas equações. e eu, deste ponto em azul, eu não vou falar nada hoje. Eu vou falar somente do ponto de análise de quantidades conservadas. Se alguém conhece da relatividade, essas quantidades são chamadas, no contexto da realidade geral, de ADM, pelos autores que as encontraram primeiro. Então, isto vai ser, basicamente, o que a gente vai analisar. Quantidades conservadas associadas a este tipo de teoria física. E, na relatividade geral mesmo, a análise de quantidades conservadas já é uma coisa bastante delicada. E isto é bem conhecido, por exemplo, dos famosos teoremas de energia e massa positiva, de Shen, Yao, Witten. Então, mesmo na relatividade geral, é uma coisa bastante delicada. Mesmo definir quem são as quantidades conservadas, quando estão bem definidas, é uma coisa delicada. Mas, para o que são chamados de sistemas isolados, que são sistemas que têm uma geometria assintótica bem controlada, isto é uma coisa bem conhecida. Então, eu vou introduzir os conceitos de variedades assintoticamente euclidianas e assintoticamente Minkowski, no caso do espaço-tempo. Então, começando por esta definição, vamos falar que uma variedade rimaniana é assintoticamente euclidiana, de ordem tal maior que zero. Basicamente, se existe uma região compacta, tal que fora da região compacta, você tem um difeomorfismo ao exterior de uma bola NGN. Então, fora de uma região compacta, basicamente, você é NGN. Dentro da região compacta, você pode ter topologia, você pode ter qualquer coisa que você quiser. Bom, este difeomorfismo vai inducir coordenadas no fim. Aqui, eu sempre vou trabalhar com um fim, uma variedade assintoticamente euclidiana com um fim. E você pode estender isto a uma variedade assintoticamente euclidiana com quantos fins você quiser. Mas estes difeomorfismos vão inducir coordenadas, que em geral são chamadas de uma estrutura do infinito. E a condição de ser assintoticamente euclidiana é que, basicamente, perto do infinito, você está decaindo, em estas coordenadas que geram a estrutura no infinito, paramétrica euclidiana, a uma talla dada por este parâmetro tau. Tá bom? Então, a gente tem este tipo de condição de decaimento. E, em algum ponto, a gente vai usar uma classe bem especial de variedades assintoticamente planas que jogam um papel central, por exemplo, na relatividade matemática, que são estas variedades assintoticamente Schwarzschild. A solução de Schwarzschild é uma solução muito conhecida da relatividade, e os dados iniciais para Schwarzschild geram estas variedades assintoticamente Schwarzschild. Então, a gente vai dizer que uma variedade que é assintoticamente euclidiana, variedade de manhã, assintoticamente euclidiana, é assintoticamente Schwarzschild, a gente introduz um parâmetro M, que é chamado da massa da solução, não negativo. Se, de novo, a respeito da estrutura em infinito que a gente tem, a métrica tem esta estrutura particular, ou seja, vai a métrica euclidiana, mas desta forma bem particular. Se alguém não está acostumado a esta anotação, quando eu coloco, por exemplo, uma coisa como este 4 aqui embaixo, quer dizer que cada derivada acrescenta uma ordem de decaimento até a derivada de ordem 4. Se eu não coloco nada, não estou impondo nenhum tipo de condição sobre o decaimento das derivadas. Então, bom, esta definição geral de assintoticamente euclidiana e a definição especial de variedades que são assintoticamente Schwarzschild. Como eu falava, tipicamente a gente vai supor que as derivadas também têm algum tipo de decaimento, acrescentando o decaimento para a métrica euclidiana, mas na definição geral eu não coloquei qual seria o decaimento das derivadas, porque isso vai depender das aplicações. Então eu vou colocar isso em cada aplicação em forma específica. Bom, e usando estas estruturas, a gente pode definir os espaços-tempos assintoticamente Minkowski, basicamente é ter um espaço-tempo globalmente hiperbólico, aqui estou colocando só uma faixa de um espaço-tempo globalmente hiperbólico. Então, a métrica G é uma métrica lorenciana, usando frames adaptados, você pode escrever desta forma. Esta função N aqui é chamada de função LAPS. Esta métrica G seria uma métrica que dependeria do tempo, que é a métrica inducida para cada T na variedade M. Que seria uma métrica himaniana que depende do tempo, e representa a métrica inducida para cada T sobre a M. E, basicamente, aqui o importante, o semelhante que eu estava falando antes, esta métrica vai ser assintoticamente Minkowski. A gente está supondo que a M é o clide an infinito, ou seja, tem a mesma estrutura que a gente falava acima. Então temos estes difemorfismos sobre a M, que levam ao exterior de uma bola. E usando estas cartas, a gente vai pedir que as métricas inducidas tenham decaimento controlado por Tau, que o LAPS esteja decaindo para 1. Este campo X, que é chamado de Shift, tem a vez com uma decomposição octogonal que a gente pode fazer, uma vez que a gente escolhe quem é nosso vetor DT. Ou seja, a gente está evoluindo. E, basicamente, X é a projeção tangente do vetor tangente às linhas tempo sobre a M. Este seria o normal. Isto que representa este X é a projeção tangente aqui. Está bom? E é chamado do vetor Shift. Então, a ideia, de novo, impõe condições de decaimento usando a infraestrutura em infinito que fazem a gente decair a métrica de Minkowski em infinito. E, bueno, neste contexto, vou tentar mostrar como é que a gente constrói quantidades conservadas no contexto da relatividade geral. E, basicamente, existem dois métodos bem conhecidos. Um, tomando perto dos bafões de soluções com simetrías, que é isso que a gente chama de o approach linearizado. E, depois, existem construções por métodos hamiltonianos. Eu não vou falar disso agora. Então, só para expor isto no contexto da relatividade que é mais simples, se vocês têm as equações de Einstein, estas são as equações de Einstein. Este é o temfor de Einstein, que é o Hitch e a curvatura escalar. O lado direito é o que é chamado temfor energia-momento, que depende do modelo físico, e vai depender tipicamente da métrica lorenciana e de alguma coleção de campos que modelam a sua situação física. Estou denotando aqui a todos os campos em forma coletiva por este psi. Tá bom? Então, se a gente supõe que temos uma solução de chapéu, estas soluções que têm chapéu sempre vão ser uma solução fixada como uma propriedade especial, que é assintoticamente Minkowski, seguindo a definição acima, e que tem um campo de Killing que a gente está considerando aqui. Então, a gente sabe que as identidades de Bianchi implicam que o tensor de Einstein tem divergente nulo, e de fato você tem uma versão linearizada das identidades de Bianchi que implica que a linearização do tensor de Einstein, tomada no ponto que possui uma simetria e contraída aqui como campo de Killing, também obedece, isto chama um forma, também obedece um princípio de conservação local, onde aqui H é qualquer tensor simétrico tipo 0,2. Então, isto aqui para a gente vai ser a notação para a linearização do tensor de Einstein tomado neste ponto. Então, uma vez que a gente tem isto, basicamente você pode obter uma lei de conservação por uma fórmula de fluxo, integrando isto primeiro sobre um cilindro no espaço-tempo, e se você impõe alguma condição de integrabilidade, por exemplo, aqui para as fontes que se traduzem em uma condição de integrabilidade também para a métrica, essa fórmula de fluxo que estaria primeiro sobre algum tipo de cilindro sobre o espaço-tempo, você pode puxá-la para para cobrir toda toda a M e gera um princípio de conservação para quantidades que tem esta forma. Sim? onde aqui este N de novo para a gente sempre N vai ser o vetor normal orientado ao futuro a variedade M ótimo. E o princípio de conservação sempre está fociado à presença então de algum campo de killing para uma solução background que a gente tem aqui esta G chapéu isso que eu estava dizendo essa quantidade de baixas condições de integrabilidade que eu falava acima você pode ver que é conservada por evolução basicamente quando você puxa a fórmula de fluxo para toda a M a condição de integrabilidade mostra que a integração que seria a superfície lateral vai para cero e você fica com esta quantidade é igual em duas folhas a dois tempos diferentes então fica com uma quantidade conservada então se a gente fixa a perturbação a H sendo a diferença entre uma solução dada e a solução que possui a simetria e você fixa este campo de killing sendo assintótico aos geradores de traslações espaciais ou temporais do espaço de Minkowski você obtém noções naturais de energia em momento porque canonicamente a gente define na física energia como a quantidade que está canonicamente associada à presença de uma simetria por traslações temporais e uma coisa semelhante para traslações espaciais ou momento então com este processo a gente obtém para o caso de traslações temporais o que é bem conhecido que esta fórmula da energia ADM e do momento ADM onde este tensor Pi tem esta forma aqui onde K representa curvatura extrínseca da folha M K é a curvatura extrínseca desta folha no espaço-tempo então seguindo este processo na relatividade você tem uma noção canonicamente associada a presença de uma simetria para uma solução background que gera estas quantidades conservadas de energia e de momento e se você tomasse este campo de Killing sendo asintótico por exemplo aos campos rotacionais em Minkowski você obteria momentos angulares e o que é também chamado de centro de massa que completa as quantidades ADM que são as quantidades conservadas na relatividade geral uma coisa que é importante comentar talvez se alguém já tem experiência com as quantidades dos termos mais positivas já seja conhecido mas que a priori estas quantidades não parecen estar bem definidas nem ter uma boa interpretação geométrica nem nada do tipo mas de fato o que já é bem conhecido da literatura na relatividade matemática é que para variedades asintóticamente euclidianas que possuam uma ordem mínima de decaimento se a gente tem fontes lá o tensor de energia momento com fontes já integráveis estas quantidades aqui são bem definidas e são independentes da sequência de compactos que você utiliza para fazer a conta e de fato a massa ADM termina virando uma coisa assim como principal invariante de uma variedade assintóticamente euclidiana e eu queria só comentar o tipo de impacto que este tipo de quantidades que podem parecer um pouco estranhas escritas desta forma tem tido na análise geométrica e o mais notável provavelmente sejam os teoremas de massa e energia positiva na relatividade geral que tem por exemplo produzido este tipo de contribuições ou fastigos originais de Shen Yao provando o teorema da massa positiva em dimensão baixa a versão da prova de Witten para variar esse spin por meio do uso de técnicas espinoriais a versão do teorema da massa positiva por o que é chamado no espaço-tempo que também envolve o bom Eichmeyer e Shen e recentemente isto ainda tem trazido desenvolvimentos porque os teoremas que não impõem condições topológicas a priori que seriam estes de Shen Yao o teorema de Witten impõe a condição spin funcionam só para a dimensão a T7 e isso tem impulsado a ideia de fazer uma prova geral que funcione em toda a dimensão sem restrições topológicas e estes três artigos apontam nessa direção são três propostas estas duas juntas são uma proposta geral de Joaquim Lockham e a prova de Shen Yao eu não sei se alguma ainda já foi de fato publicada mas estão todas disponíveis para ser consultadas e depois a sacada incrível do Shen que é que o teorema da massa positiva de fato está vinculado com a resolução final do problema Yamabe que foi este artigo famoso de Rick Shen a ideia é basicamente que no caso de métricas Yamabe positivas para o caso de dimensão 3, 4 e 5 ou localmente conforme a mente plano que estava aberto lá no final dos anos 70 e começo dos anos 80 provar a resolução de Yamabe é uma consequência de provar outra massa positiva talvez mais para o final a gente pode comentar um pouquinho sobre isso depois existem uma sequência de fenômenos de rigidez associados com variações sintoticamente planas que dependem das quantidades de ADM por exemplo este artigo de Carlotto este artigo de Carlotto sobre colagem construções vinculadas com outras quantidades estas construções de foliações CMC de variações sintoticamente planas que começaram com este artigo famoso de Huskin e Yao e tem várias continuações aqui e como falava algumas construções de colagem que precisam de uma forma bem forte informação sobre o comportamento da massa isso é só para mostrar que estas quantidades que aparecem naturalmente na relatividade como quantidades conservadas estão naturalmente vinculadas com uma série de problemas na análise geométrica que tem uma força bem grande então voltando para o caso de Costa Orden a motivação é uma conjectura sobre a possível inter-relação entre as quantidades conservadas correspondentes nas teorias de Orden superior e problemas de Orden superior na análise geométrica que tem tido muitos problemas principalmente vinculados com que curvatura de Lavlock coisas do tipo que tem levantado muito interesse na análise geométrica recentemente que envolvem problemas de Costa Orden ou às vezes de Orden superior então a ideia é vendo o que acontece na relatividade geral fazer este vínculo no caso de teorias de gravidade de Orden superior e de novo estas fronteiras estão muito bem motivadas na física então não seria surpreendente que estejam escondendo em algum lugar problemas interessantes do ponto de vista analítico uma coisa interessante pela qual eu tentei descrever o approach linearizado acima é que basicamente o único que o approach linearizado utiliza é o princípio de conservação que vem das identidades de Bianchi mas qualquer teoria lagrangiana para os pontos críticos no nosso caso este tensor A que eu mostrei acima vai ter pela invariância por difiorfismos um análogo das identidades de Bianchi que para a gente este princípio local de conservação dado aqui então isto substitui as identidades contraídas de Bianchi e a gente depois pode proceder da mesma forma tomar o tensão linearizado obter um princípio de conservação local para o tensão linearizado tomar fórmulas de fluxo e obter quantidades conservadas associadas de forma canónica a presença de uma simetria para uma solução background então por isso que eu presentei aquele approach no caso da relatividade geral e o approach que a gente vai adotar para este contexto então para não repetir as coisas se a gente toma uma variedade assintoticamente de Minkowski mas agora a gente toma uma solução background das equações de quarta ordem que tenha uma presença de um campo killing a gente está supondo tipo tempo porque queremos uma noção de energia mas se fosse tipo espaço seria para momento mas bom então bom dado um compacto na variedade M a energia contida neste compacto associada a uma perturbação da solução que tem uma simetria vai ser definida desta forma isso seria o que é chamado de uma noção de energia quase local aqui quando a gente tira a barra isto vai ser a convenção que a gente vai adotar as quantidades sem barra são as quantidades sempre inducidas gimanianas sobre M quantidades com barra são quantidades no espaço-tempo então esta métrica G que gera esta forma de volume é a métrica inducida sobre a M de novo o N é o vetor normal tipo tempo orientado ao futuro e agora o único que muda é que esta unforma é construída usando a linearização do operador de quarta ordem tá bom e aqui a ideia é a mesma para mostrar que de fato isto é conservado no tempo porque usando esta quantidade a gente teria uma fórmula de fluxo basicamente sobre um cilindro tá bom onde a base por exemplo estaria na M e isto seria aqui tá bom o que a gente quer poder puxar esta fronteira para o infinito e poder mostrar que as contribuições sobre estas fronteiras são 0 então que fica uma contribuição sobre a M en um T0 e aqui a M a um T então que gera uma quantidade conservada a fórmula de fluxo aqui então para isso a gente vai impor algumas condições de integrabilidade como falava antes a gente pode compor esta unforma basicamente desta forma em uma função em uma unforma tangente a M dada desta forma aqui onde estes campos Z são tangentes e basicamente impondo uma condição de integrabilidade isto é simplesmente uma conta que mostra como que as coisas caem em infinito impondo uma condição de integrabilidade para estas duas quantidades a gente pode puxar isto para infinito e definir a energia sobre toda a M e ver que ficam suas contribuições sobre as duas folhas em Mt e Mt0 então fica uma quantidade conservada agora como mostrei acima as quantidades ADM de fato são calculadas como se fosse uma contribuição de fronteira não uma integral sobre toda a folha e aqui acontece uma coisa semelhante se a gente supõe as provas destas proposições são coisas simples estão nos papers populares para poder poupar tempo e chegar às partes mais interessantes se você supõe que tem uma variedade sintóticamente Minkowski orientável neste caso que está satisfazendo esta proposição 1 e a mesma proposição da cima então tem estas mesmas condições de integrabilidade sim então o ponto é que existem duas formas neste caso que tem como co-diferencial a uma forma que está gerando as quantidades conservadas então estas duas formas é que permite passar a integração a algumas sequências de esferas que estão indo para infinitos e isso é o mesmo que acontece no caso da relatividade geral mas agora neste contexto como operador de quarta ordem a gente pode calcular a energia com uma contribuição de fronteira sim e aqui este operador de Hodge tudo bem e aqui pode parecer que tem uma indeterminação em algum sentido porque esta uma forma estaria definida módulo aqui duas formas que seja co-fechada mas de fato eu mesmo dizer que isto está definido módulo uma forma que seja exata mas quando você toma pullback para uma fronteira numa esfera e depois você vai para infinito essa forma por ser exata não traz contribuição sim então isto não tem nenhum tipo de indeterminação tudo bem e agora mais uma coisa que esta mesma quantidade agora a gente pode trabalhar um pouquinho a expressão que está esta forma que está sendo integrada para reescrevê-la a integral desta forma aqui basicamente esta fronteira do conjunto K dentro da M a gente vai típicamente tomar as fronteiras sendo esferas esferas que estão incluídas dentro da região asintótica onde a gente tem os difemorfismos com EGN mas a gente pode reescrever isto desta forma aqui onde agora este vetor NUM é o vetor normal orientado para infinito e este é sempre o vetor normal aqui orientado para o futuro tudo bem agora eu vou mostrar algumas expressões o ponto seria poder calcular isto em algumas situações e para isso a gente tem que puxar um pouquinho as mãos e colocar algumas expressões concretas que vão ser semelhantes àquelas expressões que eu mostrei para a massa ADM mas com quantidades de ordem superior o ponto é para fazer isso a gente tem que supor alguma coisa típicamente para a solução que está gerando a simetria esta G hat perdão aí aí e bom a gente tem que supor alguma coisa para poder fazer a conta desta duas formas de forma explícita então se a gente supõe que esta a solução que gera simetria é uma solução Einstein lembrando que qualquer métrica Einstein em qualquer dimensão é A flat sim bom o ponto é que se o background é Einstein você pode fazer uma conta explícita de quem é esta duas formas e tem esta estrutura aqui minha intenção aqui não é que ninguém lembre este tipo de expressão mas que saiba que aqui existe uma expressão explícita onde estas quantidades que tem o XR acima são quantidades conhecidas da relatividade geral é o que eu falava que na relatividade geral vocês têm as mesmas relações para esta forma que eu mostrei antes vocês têm uma duas forma então estas são quantidades conhecidas da relatividade geral e aqui isto vai envolver linearizações do tensão de Hitch linearizações da curvatura escalar este lambda é justamente a constante cosmológica que aparece na solução Einstein mas o ponto é que você pode fazer uma conta explícita que diz quem é a duas formas se você supõe alguma coisa como que o background seja Einstein este tipo de expressão na física era conhecida por exemplo se a solução background fosse um espaço modelo fosse uma solução de curvatura seccional constante simplesmente conexa mas isto vale de fato para qualquer solução Einstein o que é interessante aqui que da expressão que eu mostrava acima esta aqui você só precisa avaliar estas duas formas assintoticamente então esta expressão pode ser simplificada bastante porque a gente tem condições assintóticas então podemos calcular isto em forma somente assintótica para ver que o que sobrevive e ter uma ideia das contribuições que a gente vai ter o ponto é impondo as condições assintóticas que a gente falou para a solução assintoticamente Minkowski que tudo que tem um hat um chapéu seria background e para a perturbação impondo estas outras condições assintóticas basicamente a solução de fundo é controlada por este parâmetro tal chapéu e a solução que é a perturbação é controlada por este parâmetro que é este tau e a gente impõe basicamente que o parâmetro tau é controlado pelo decaimento da solução de fundo então você não decai mais rápido que a solução de fundo e nas expressões anteriores a gente está tomando sempre a perturbação sendo a diferença entre uma solução com simetria e uma solução próxima em algum sentido então você consegue ver como é que assintoticamente seria o comportamento da perturbação então você joga estas estruturas assintóticas na expressão grande que eu coloquei acima e você tem que há duas formas que a gente tem que avaliar para calcular a energia assintoticamente tem esta cara de novo aqui o ponto não é que ninguém lembre desta expressão mas notar a estrutura deste tipo de energia basicamente a gente vai definir a energia como todos estes termos que são os termos de principal ordem e estes termos seriam termos que típicamente vão ser quando se integra sobre as esferas e puxa o limite vão ir para cero a notação aqui os pontinhos acima implicam derivadas no tempo avaliadas a t igual a cero e este primeiro termo funciona como se vocês lembram a energia ADM está funcionando como uma generalização de ordem superior da densidade da energia ADM e depois uma coisa que não acontece no caso da relatividade você tem contribuições extrínsecas lembrem que esta derivada por exemplo a primeira derivada tipo tempo da métrica inducida está vinculada como a curvatura extrínseca então a gente vai ter contribuições extrínsecas aqui a diferença da relatividade geral então a gente vai definir basicamente a energia como a ordem principal deste tipo de expressões é o que está aparecendo aqui e este primeiro termo que vai ser o mais interessante para a gente que é um análogo da energia ADM para a ordem superior uma coisa interessante é que como falava você pode avaliar como tem que ser o crescimento para que estas contribuições aqui não serem contribuição depois que você integra e toma limite e uma coisa interessante é que em dimensão 3 que seria o caso do espaço-tempo físico se você toma que o decaimento da solução que tem simetrias por exemplo é um tau desta forma aqui que por exemplo esse tau permite a métrica de Schwarzschild então você permite que as perturbações de fato cresçam em infinito isto é uma coisa radicalmente diferente do caso de Schwarzschild do caso da relatividade geral você poderia ter perturbações métricas que tem compostamento que de fato explode em infinito mas que tem energia de quarta ordem bem definida principalmente isso vai acontecer em dimensão 3 e 4 eu rapidamente vou passar por esta parte para poder apresentar os teoremas mas uma coisa que é interessante como a a forma da energia que eu estou mostrando lá é bem complicada e é muito difícil encontrar soluções explícitas para estas equações de quarta ordem é difícil desenvolver intuições sobre se estas quantidades representam alguma coisa interessante ou não no caso da relatividade geral você pode testar a energia ADM por exemplo em soluções conhecidas como Schwarzschild Kerr coisas do tipo e ver que está representando de fato a energia que você esperaria associada com essas soluções então uma coisa que a gente fez foi tentar fazer o mesmo com soluções de quarta ordem procurar soluções tipo Schwarzschild de quarta ordem mas mesmo impondo simetrias é bastante difícil encontrar estas soluções explícitas é uma coisa que dentro da física tem levantado interesse mas há um caso pontual onde é bastante mais tratável o problema que é o caso quando o espaço-tempo tem dimensão 4 e você escolhe esta combinação de parâmetros porque isto faz que as equações tenham uma invariança conforme isso dá liberdade para poder por exemplo classificar as soluções esféricamente simétricas e estáticas e a maior família dentro dessa classificação é dada por soluções que tem esta forma em coordenadas esféricas são soluções basicamente isto seria a solução onde isto seria um intervalo porque dependendo do valor dos parâmetros pode ser que não todo erro seja permitido para que isto seja uma métrica bem definida mas basicamente a maior família tem esta cara onde esta primeira parte é basicamente a solução de Schwarzschild esta última parte também seria conhecida na relatividade geral que tem uma interpretação que seria uma contribuição de uma constante cosmológica que seria o que se chama de Schwarzschild de Sitter e aparece uma contribuição nova com o termo lineal aqui isto seria a parte nova dessas soluções que não acontece na relatividade geral como falava todas as constantes de integração acima tem uma interpretação boa a M é a massa de Schwarzschild ou lambda constante cosmológica e o termo linear mesmo que estava aparecendo aqui dentro destas teorias físicas que motivam estas equações de costa-ordem está vinculada com interpretações físicas disto de matéria oscura e coisas do tipo então todos os termos têm boa interpretação você pode escrever a função que está envolvida então desta forma e por exemplo quando lambda é negativo você pode tomar combinações de parâmetros que permitem que a solução esteja definida até infinito nesse caso você pode avaliar a energia e ver que de fato a energia está medindo este parâmetro isso que está aparecendo aqui α era um dos parâmetros livres da teoria então a energia está detectando um parâmetro com interpretação clara dentro do ponto de vista da teoria que motiva a energia mas bom fora deste caso é bastante difícil encontrar muitas intuições com soluções explícitas então o que a gente vai fazer é tomar soluções Einstein que em dimensão 4 são sempre A-flat e fazer construções implícitas e avaliar quando a energia por exemplo tem propriedades de positividade e rigidez então este é o preâmbulo do primeiro teorema que vou apresentar que é um teorema de energia positiva para métricas Einstein para isto eu vou usar várias ferramentas que são bem conhecidas na relatividade matemática mas que aqui eu vou só comentar porque cada uma precisa bastante tempo para ser desenvolvida basicamente o que a gente vai usar são propriedades do problema de evolução na relatividade geral então vou lembrar que um conjunto de dados iniciais para as equações de Einstein é um conjunto desta forma basicamente é uma variedade heimaniana equipado com um tensor simétrico tipo 0,2 que representa a curvatura extrínseca então você começa com uma variedade M G você coloca a parte da geometria extrínseca e você tem que prescrever o modelo este Epsilon e J representam as densidades de energia e momento geradas por um modelo físico pontual as equações de vínculo de Einstein o que falam é que os dados iniciais para o problema de evolução se você quer evoluir isto em um espaço de tempo que esteja resolvendo as equações de Einstein os seus dados iniciais não podem ser livres isto é uma consequência das equações de Gauss-Kodazzi os seus dados iniciais estão vinculados por meio destas equações que são chamadas as equações de vínculo de Einstein estas Einstein Constrained Equations isto é uma consequência da equação de Gauss isto é uma consequência da equação de Kodazzi então estas equações viram condições necessárias para o problema de evolução mas de fato é uma coisa surpreendente e destacada que para a maioria dos casos de interesse estas equações são suficientes ou seja se você prescreve dados iniciais que estão satisfazendo estas equações então você tem naturalmente associado um espaço ou tempo que resolve as equações de Einstein associadas as fontes que você está modelando então para estes casos são condições necessárias suficientes para resolver as equações de Einstein então isto é importante agora termos presente tendo isto presente a gente vai definir uma classe particular de dados iniciais que são estes dados iniciais que a gente está chamando admissíveis se caem dentro deste conjunto de dados iniciais para os quais o problema de valores iniciais está bem colocado basicamente os vínculos estão satisfeitos então você tem evolução e a gente vai considerar dados iniciais que a gente define como lambda assintoticamente euclidianos de uma ordem tal maior que cero basicamente estes são dados iniciais para os quais a fonte é uma constante cosmológica então não temos densidade de momento aqui isto é cero e isto é uma constante cosmológica é lambda e que a respeito das castas da estrutura em infinito fixada a métrica é assintoticamente euclidiana como a gente tinha definido no começo mas agora as derivadas até ordem 4 decaem também aumentando o decaimento e a curvatura extrínseca do conjunto de dados iniciais é assintoticamente umbilica ou seja esta diferença está decaindo e a constante de umbilicidade está dada pela constante cosmológica então temos dados iniciais para os quais a métrica assintoticamente euclidiana e a curvatura extrínseca assintoticamente umbilica nesse contexto temos este teorema se a gente tem um espaço-tempo gerado por dados iniciais que sejam lambda assintoticamente euclidianos de ordem tau a gente vai colocar sempre esse tau da definição anterior e a gente coloca esta condição para a curvatura escalar dos dados iniciais que seja integrável isso já começa a fazer referência ao teorema de massa positiva no teorema de massa positiva da relativa geral para que a massa ADM esteja bem definida eu falei que você precisa condições de integrabilidade em particular que a curvatura escalar seja integrável a gente vai usar como ferramenta o teorema de massa positiva o ponto a gente tem estas duas afirmações a primeira é que se a métrica assintoticamente Schwarzschild de massa não negativa então nossa energia aquela coisa grande que a gente definiu acima está bem definida para qualquer valor de alfa e beta e além disso para a constante cosmológica positiva para o parâmetro alfa negativo e para beta vinculado com alfa de uma forma especial você tem um resultado de energia não negativa e em particular se a curvatura escalar é não negativa você tem riscidez você só pode ter energia zero se você é isométrico a G3 lembre em este caso estamos com espaço-tempo dimensão 4 dados iniciais em uma folha de dimensão 3 e para o caso especial isto é um caso que é recorrentemente especial a energia está bem definida para tau maior que 1 meio aqui o tau para o caso sintoticamente Schwarzschild é dado pela estrutura da métrica de Schwarzschild então não é necessário prescrevê-lo no caso geral se tau é maior que 1 meio e a gente impõe de novo esta condição de positividade para a curvatura escalar e alguns vínculos para a alfa então de novo a gente tem positividade provavelmente qualquer de vocês que conhece o tema de massa positiva já reconhece que esta parte também está vinculada com a rischidez e a positividade do tema de massa positiva a prova é um pouco longa e vou dar a ideia a ideia a gente tem que calcular a energia e para isso a gente precisava os dados iniciais para a métrica o laps o shift as derivadas segundas da métrica avaliadas em t igual a cero mas tudo isso é de forma sintótica em m então a gente aqui tem que usar várias propriedades do problema de evolução em relativa geral que tem a ver com o que é chamado de unicidade geométrica liberdade de gauge a preservação dos vínculos por evolução são várias propriedades bem conhecidas do problema de evolução que essas propriedades nos permitem estimar todas estas quantidades em forma sintótica em t igual a cero fazendo essas estimativas a gente vê que tudo que sobrevive daquela expressão gigante que era a energia é isto que está aqui tá bom e de fato as únicas contribuições são contribuições extrínsecas basicamente são contribuições dos termos que eram da forma G2 pontos com uma derivada espacial e o problema foi um pouco desenhado para que seja assim a condição de ser assintoticamente umbilica foi desenhada para que a contribuição seja principalmente extrínseca e desta expressão depois os resultados saem fácil porque se a métrica é assintoticamente Schwarzschild a gente pode avaliar isto de forma explícita porque conhecemos qual é a estrutura assintótica da métrica G e você obtém esta expressão então a positividade é trivial e a rigidez funciona do terreno de massa positiva que basicamente se aplica a métrica assintoticamente Schwarzschild e o terreno de massa positiva justamente mostra que baixas condições que a gente está trabalhando a massa de Schwarzschild é zero se somente você é isométrico a R3 e de novo no caso onde isto é zero basicamente você não tem mais esta contribuição e você fica com esta contribuição e esta contribuição é basicamente a energia ADM esta parte aqui que eu mostrei no começo da palestra então o que está dizendo é que a energia de quarta ordem neste caso é dada proporcionalmente a energia ADM por isso a gente está tomando este alfa aparece que naturalmente a escolha natural que seja negativa então a energia de quarta ordem fica positivamente proporcional a energia ADM esta condição faz que a energia esteja bem definida isto bem também do terreno de massa positiva na relatividade geral junto com a condição de integrabilidade e esta condição de positividade para curvatura escala nos permite aplicar os resultados do terreno de energia positiva na relatividade geral e extrair positividade e rigidez como corolários do teorema da massa positiva da relatividade geral então aqui a gente tem um resultado de energia positiva de rigidez onde a gente toma como interpretação que para estes casos que estão desenhados para ter uma interpretação simples a energia está nos dando coisas que são esperáveis basicamente a energia está dada pela constante cosmológica que vem dada pela umbilicidade destas soluções que é uma contribuição de energia do ponto de vista físico e pela energia ADM das soluções que tem uma energia ADM bem definida então neste limite onde a gente constrói soluções Einstein implícitas que em dimensão 4 são sempre soluções das equações de quarta ordem a gente obtém boas interpretações resultados de positividade e resultados de rigidez associados eu queria poder comentar nos últimos minutos este caso que talvez é o caso mais interessante porque tem um vínculo muito forte com prescrição de que curvatura que é o caso que a gente chama do caso intrínseco e são soluções estacionárias basicamente soluções estacionárias vão ser soluções no espaço-tempo que tem esta cara aqui então o ponto seria que a função LAPS agora é uma função que não depende do tempo é uma função definida sobre a M e esta tensão GTI é um tensão que para cada T se restringe a mesma métrica himaniana sobre M tá bom? de novo esta escolha de parâmetros é especial porque é o que gera que o caso seja totalmente intrínseco e a gente obtém uma situação puramente himaniana que basicamente é que a energia é dada pelo primeiro termo daquela expressão grande que eu mostrei para vocês tá bom? que gera uma noção bem natural com uma extensão de ordem superior da energia ADM e se alguém lembra por exemplo como é a expressão da curvatura escalar escrita em coordenadas vocês podem ver que esta expressão que está aqui está vinculada diretamente com uma derivada normal da curvatura escalar avaliada sobre estas ceras que vão tendendo para infinito mas bom a gente vai ver isso agora a gente escolhe o parâmetro alfa igual a menos 1 para fixar para dar condições de positividade vamos ter que dar um final para alfa e a gente escolhe por razões que vamos ver embaixo o final negativo e vamos chamar sempre a energia agora a esta energia associada ao parâmetro alfa menos 1 tudo bem e vamos lembrar a definição de que curvatura de uma variedade humaniana a que curvatura dada por esta expressão aqui então basicamente a parte principal é um laplaciano a curvatura escalar e temos termos quadráticos do Hitch e da curvatura escalar análise de que curvatura prescrição de que curvatura e problemas de rigidez deste tipo geometria topologia associados a que curvatura tem levantado muitíssimo interesse nas últimas décadas principalmente nas últimas duas, três décadas na análise geométrica em particular a prescrição de que curvatura passa a ser uma coisa muito mais delicada por exemplo em uma classe conforme aqui você vai ter como parte principal o pilaplaciano do fator conforme e você perde propriedades como princípio do máximo então passa a ser um tópico bem delicado então o ponto vai ser para a gente que a que curvatura para a gente neste contexto vai jogar um papel muito semelhante ao que a curvatura escalar joga na análise da energia ADM na relatividade geral e isso já pode ser visto por exemplo nesta proposição que é o mesmo tipo de proposição que bem conhecida dos teoremas de Barnick ou Shen Yao para definir quando que a energia ADM está bem definida então se você tem uma variedade assintoticamente plana de dimensão pelo menos três e você coloca uma ordem mínima de decaimento para nossas métricas sintoticamente planas e você coloca uma condição de integrabilidade sobre a que curvatura então você pode ver que a energia está bem definida independente da sequência de compactos que a gente usa para fazer a conta e se você olhasse este resultado no caso da relatividade geral vocês têm uma coisa bem semelhante aqui com um decaimento que é um pouquinho mais forte nosso decaimento p de menos e alguma condição de integrabilidade para a curvatura escalar e o resultado análogo funciona para massa ADM então isso é um análogo do que conhecido mas neste contexto da estrutura de quarta ordem e como eu falava não é surpreendente aqui encontrar a curvatura escalar aqui dentro e isso está vinculado com uma derivada normal da curvatura escalar sobretudo a ordem principal depois você tem produtos de coisas quadráticas de derivadas da métrica que quando você integra funcionam como termos de ordem mais baixo então não é surpreendente que isto possa ser passado a um laplaciano integrado sobre toda folha da curvatura escalar isso vai estar vinculado com a parte principal da que curvatura e isso é de onde vem este teorema que basicamente diz que se você tem duas estruturas de infinito diferentes que as duas satisfazem as condições de decaimento mínimas do resultado anterior então as energias estão bem definidas e são iguais então você vê que a energia passa a ser um objeto que tem uma interpretação geométrica clara não tem que estar definida em coordenadas nem nada do tipo e de fato você pode definir a energia encontrar a energia desta forma e aqui isto é a ordem principal da que curvatura então dá para ver a condição de integrabilidade da que curvatura e aqui a gente tem um corolário trivial de energia positiva que é basicamente que para uma variedade asintoticamente plana satisfazendo estas condições de decaimento se o laplaciano se o laplaciano da curvatura escalar é não positivo então claramente a energia vai ser não negativa e as exigidas basicamente vêm de propriedades de mapeo do laplaciano atuando sobre espaços ponderados e de aplicações do princípio do máximo basicamente baixando estas condições se a energia é cero você tem que ter curvatura escalar harmônica as condições de decaimento vão implicar que a curvatura escalar vai ter que ser cero e daí é que vem estas rigidez mas esta rigidez é bastante fraca porque curvatura escalar cero em variedades assintoticamente euclidianas é uma coisa interessante somente para lhes dar uma ideia que todos os dados iniciais totalmente geodésicos ou seja quando cai igual a cero das relatividades geral que isto é interessante basicamente são soluções que tem com altura escalar cero então esta condição aqui contém todas as soluções assintoticamente planas e totalmente geodésicas das relatividades geral esta condição de rigidez é bastante fraca o que a gente gostaria é ter um termo de energia positiva que gera uma rigidez mais forte mas para isso a gente vai ter que impor alguma condição a mais e eu gostaria mostrar pelo menos os seguintes dois resultados que primeiro a forma mais que é melhor para de fato trabalhar a energia é escreverla desta forma aqui isto é bastante simples de ver a partir desta expressão se você vai calcular isto usando uma sequência de compactos você vai poder passar a uma derivada normal da curvatura escalar e as condições de decaimento vão permitir que você tome a derivada normal em relação a coordenada radial e que você use a medida da esfera canónica e não é inducida pela métrica sintoticamente plana então você pode calcular a energia desta forma você tem um teorema de positividade que diz que para uma variedade sintoticamente plana de dimensão pelo menos 3 como as condições de decaimento esta proposição 4 é a proposição original como as condições de decaimento se a curvatura escalar é não negativa fora de um compacto então a energia é não negativa isto vem de usar esta expressão basicamente vai ter a vez com que a curvatura escalar é não negativa mas é positiva mas está indo a 0 então a gente vai conseguir extrair este sinal e o ponto é esse que esta condição junto com esta expressão 25 vão implicar a existência de uma sequência de esferas ao longo da qual a gente pode calcular a energia e ao longo dessas sequências de esferas explicitamente a gente vê que a sequência completa é não negativa então isso isso passa a ser um resultado simples de não negatividade mas que não tem nenhum resultado de rigidez e a gente tem um resultado de rigidez positividade que o seguinte seria o teorema mais central vinculado com que curvatura que diz que baixas condições de decaimento a gente está trabalhando com uma condição de que curvatura de não negatividade para que curvatura se a métrica original é IMAV positiva então a energia é não negativa e a rigidez no caso que seja 0 é como Rn então a gente tem rigidez completa eu vou dar a ideia da prova basicamente a condição de que a métrica seja IMAV positiva no caso de variedades assintoticamente planas implica que existe uma deformação a curvatura a escala 0 a gente tem uma deformação aqui que eleva a curvatura a escala 0 esta U e a gente vai usar propriedades de transformação conforme da Q curvatura e do operador de Panitz então a gente tem que dividir isto em dimensão 4 ou fora da dimensão 4 fora da dimensão 4 se a gente define esta função FI grande desta forma para que a métrica G aqui agora tenha esta cara em função da função FI existe uma propriedade de covariança conforme onde o operador de Panitz aqui está jogando um papel semelhante ao de Laplaciano conforme na curvatura escala que diz que a curvatura escala transforma desta forma para transformações conforme onde este operador P é o operador de Panitz que é um operador de cuarta ordem definido desta forma aqui embaixo onde a parte principal é de Vila Placiano tudo bem então o ponto aqui a gente começou deformando para esta G-T-U com curvatura escala cero então a que curvatura desta G-T-U se vocês se lembram a gente tem uma contribuição de Laplaciano a curvatura escala a curvatura escala a quadrado e G-T-U os termos de curvatura escala vão ser cero e a que curvatura desta G-T-U vai ser dada por esta expressão aqui então vai ter um sinal então que isto entra aqui a ideia é passar este termo para este lado aqui para que apareça o Hitch ao quadrado deste lado lembrando que a gente está supondo uma condição de não negatividade depois integrar esta expressão onde o lado esquerdo vai ter um sinal e estimar o lado direito tá bom? fazendo isso você obtém esta expressão aqui isto que está vindo pela escolha da G-T-U como curvatura escala a cero agora o Laplaciano deste FI grande pode ser estimado em termos do Laplaciano deste U tá bom? pela definição e o Laplaciano deste U pode ser estimado usando a equação e estimativas que a gente tem para a solução desta equação então este termo a gente pode estimá-lo desta forma e o mesmo aqui a gente tem estimativas de gradiente para o FI em função de estimativas de gradiente para U e o que é é interessante que todo lado direito quando você tome o limite vai convergir para a nossa energia de quarta ordem então como o lado esquerdo vai ser explícitamente não negativo você vai ter que a energia é não negativa a igualdade vai implicar que tanto isto como isto tem que ser cero no caso de igualdade ser Hitch flat para uma métrica sintóticamente plana é muito forte ser Hitch flat implica a rigidez como é N então a métrica G-U vai ter que ser Hitch isso implica que G vai ter que ser conforme a Hitch n e vai ter que ter curvatura que curvatura cero usando estas duas coisas basicamente isso vai implicar que o fator conforme entre G e G-U tem que ser bi-harmônico usando o princípio do máximo isso vai implicar basicamente que a métrica é a plana a gente já tinha a rigidez topológica com isso a gente obtém a rigidez aqui geométrica então a gente tem a positividade a rigidez para dimensão diferente de 4 e para dimensão igual a 4 o caso é bem semelhante mas o único que muda é que para dimensão igual a 4 as transformações conformes que você tem que usar são diferentes claramente por esta expressão que está aqui então fica um pouquinho diferente a expressão aqui e aqui mas o processo é o mesmo mas usando a propriedade de covariança conforme apropriada para o peror de panics com que curvatura eu vou tentar concluir rápido porque o interessante a gente aqui bom viu que para ter uma boa rigidez a gente teve que incluir uma condição de que curvatura e de fato esta condição é necessária se você levanta a condição de que curvatura você não pode obter uma rigidez com MgN você pode obter uma rigidez mais fraca como eu mostrei antes por exemplo que a tua métrica tem que ser com curvatura escala 0 então esta condição de que curvatura é necessária para ter uma rigidez só e este teorema implica teoremas assim de rigidez de topologia curvatura principalmente em dimensão 3 e 4 se você impõe um decaimento paramétrico em infinito o fato de ter mais derivadas que decaem vai implicar que naturalmente as vezes a energia vai ser 0 então você vai ter energia 0 e uma rigidez lá então por exemplo você vai ter coisas como que variedades com que curvatura de dimensão 3 com que curvatura positiva afintoticamente plana e que sejam llamadas positivas tem uma rigidez forte pela condição em que curvatura positiva e uma aplicação deste teorema então a gente obtém corolários de rigidez tipo curvatura topologia e o que eu vou comentar rapidamente é como que isto se conecta com prescrição de que curvatura se vocês toman uma variedade de dimensão pelo menos 5 e vocês consideram este invariante de quarta ordem que joga o mesmo papel do invariante de Yamabe mas associado com a que curvatura e o operador de panitz baixou uma condição de positividade aqui vocês veem que o operador de panitz admite uma função de Green bom isto é uma invariante conforme que joga um papel como estava falando semelhante a invariante de Yamabe a gente vai supor isto para poder ter garantido por exemplo a existência de uma função de Green e o ponto aqui é que a diferença do Laplaciano conforme onde vocês podem usar princípios do máximo para garantir que a função de Green tenha alguma própria positividade aqui a gente não tem princípios do máximo em geral então você não pode garantir que isto é positivo e por exemplo se você quer fazer blowups usando a função de Green isso é mais delicado então a gente tem que supor que a função de Green é positiva e isso em particular é válido se tua métrica é Yamabe não negativa e a que curvatura é e basicamente tua métrica é conforme uma métrica com que curvatura semi-positiva semi-positiva quer dizer que é que é é maior igual que 0 e não é idênticamente 0 então abaixo dessas condições você sabe que além de ter alguma função de Green a função de Green é positiva e você pode nessas condições olhar a expansão da função de Green perto do polo em particular para a dimensão de 5 a 7 ou se você localmente conforme a mente plano você pode ver que a expansão da função de Green tem esta cara que isso é bem semelhante ao que acontece usando coordenadas investidas nos mais por exemplo um artigo famoso de Lee Parker no caso do problema Yamabe para o laplaciano conforme esta constante que aparece aqui joga um papel bem semelhante ao que acontece no caso do problema Yamabe onde esta constante está vinculada como a massa é proporcional a massa ADM que você obtém quando faz um blow up usando como fator conforme a função de Green e no caso do problema Yamabe a constante que aparece aqui que é proporcional a massa ADM que você obtém da variedade sintoticamente plana que você obtém com esse blow up dar um sinal para isso permite mostrar que o invariante Yamabe da tua métrica original está por baixo da outra esfera e então você consegue resolver esse Yamabe isso foi a sacada de Shem para poder resolver o problema de Yamabe usando o teorema de massa positiva então era importante dar um sinal para isto e ele dá o sinal por meio do teorema de massa positiva da relatividade geral e aqui acontece uma coisa semelhante esta constante é chamada da massa do operador de Panitz e dar um sinal para esta constante é importante para o problema de prescrição de que curvatura conforme de que curvatura isso tem este correlato bem semelhante a resolução de Shem para Yamabe em esse caso bem pelo teorema de massa positiva e o que a gente quer mostrar isto já foi analizado este sinal para estes casos pela importância do sinal foi analizado em vários artigos mas de fato é uma consequência do nosso teorema de energia positiva o resultado mais forte conhecido é este resultado de Hang Yang que o que diz é que uma variedade fechada de dimensão n entre 5 e 7 ou se é maior que seja localmente conformemente plano ao redor de um ponto e a Yamabe emão negativo e que admita uma métrica conforme com que curvatura semi-positiva para ter função de Green e função de Green positiva então a massa do operador de Panitz emão negativa e é cero somente se você é conforme a esfera este resultado é uma história de vários resultados que apontaram na mesma direção o primeiro foi este resultado que funciona para o caso conformemente plano depois tem um resultado para curvatura escalada no negativa que foi de Gersky-Maukiori e o último resultado substitui este noção de curvatura escalada no negativa pela condição de Yamabe que foi de Hang Yang e prova este resultado daqui en este paper e este resultado de positividade da massa de Panitz foi usado por Hang Yang para resolver a questão o problema de prescrição de que curvatura em uma classe conforme em dimensão pelo menos 5 agora o que eu queria apontar que este resultado é uma consequência do nosso teorema de energia positiva e basicamente tem a ver para não fazer muito longo isso é que se você faz um blow-up usando a função de Green você transforma a sua variedade fechada em uma variedade sintóticamente plana onde este ponto se transforma em infinito para isso a gente precisa de positividade a gente pode calcular a ordem na qual você decai a métrica euclidiana para isso a gente usa todas essas construções de coordenadas normais investidas de Lee Parker mas você pode calcular explicitamente a energia destas métricas e você vê que a energia é positivamente proporcional à massa do operador de Panitz então quando você faz este blow-up esta métrica satisfaz nossas condições do teorema de energia positiva então você já tem a positividade de Panitz e de fato isto é uma prova de um parágrafo de 4 ou 5 linhas que mostra que de fato este blow-up baixas condições que a gente está trabalhando por construção tem que curvatura 0 porque justamente é usando a função do Green do Panitz então por construção satisfaz esta condição de que curvatura maior ou igual que 0 que a gente colocou na nossa hipótese do teorema de energia positiva e que a métrica IMAB positiva então a gente está dentro das hipóteses do nosso teorema de energia positiva então aplicando nosso teorema de energia positiva e estas duas proposições o fato de que a energia de 4 ou 5 linhas seja positivamente proporcionada à massa do Panitz dá positividade para a massa do Panitz e dá a rigidez para o caso de igualdade igual a 0 que é o teorema final de Hang Yang que foi usado para resolver a prescrição aqui de que curvatura então aparece um link e um congelato muito semelhante entre como Shen resolveu a questão de relativa geral para a base ADM e usou no caso da curvatura escalada com estes teoremas de energia positiva para teorias de ordem superior e como elas se vinculam com a prescrição de que curvatura neste contexto de 4ª ordem agradeço muito pela atenção e peço desculpas para ter aí excedido um pouquinho o tempo